Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Professor Robson Rosa aqui, novamente, do canal Bizuzinho de Matemática para resolver com você, dessa vez, uma questão da E.E.A. Esse curso de admissão para sargento especialista da aeronáutica. Para você que não me segue, aperta logo esse botão aqui para me seguir e ficar por dentro de todas as minhas publicações. Diariamente, eu estou produzindo conteúdo para você, resolvendo questões desse concurso que você vai fazer e passar nesse ano. Beleza? Essa questão é uma questão que caiu em concursos anteriores e é a questão de número 9, lá da nossa apostila Bizuzinho, ESA, E.A. Questões, apostila de questões da ESA e da E.A. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos parar de papo e vamos resolver essa questão. Vamos lá! Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir deles, podem ser criados números pares de 4 algarismos. Então, olha lá! Eu quero criar números pares de 4 algarismos e algarismos distintos. Eu quero que você me diga quantos podem ser criados. Então, vamos começar do básico. Eu preciso aqui de 4 algarismos e eu tenho 6 algarismos para formar esses 4. A única restrição é que eles sejam pares. A única não. A principal restrição é que eles sejam pares. Então, eu já sei que aqui no final eu só posso ter o número 2, o número 4 e o número 6. Ou seja, 3 possibilidades para o final. E agora, como eu tenho que ter algarismos distintos aqui, eu, dentre as 6 opções, já utilizei uma no final, eu utilizo agora 5 aqui, 4 possibilidades aqui e 3 possibilidades por aqui. E agora, como você bem sabe, na análise combinatória, essas possibilidades devem ser multiplicadas, pois eu estou fazendo aí uma permutação dos números, beleza? Só multiplicar agora, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 20, 180. Alternativa correta, letra C. Gostou do nosso conteúdo? Então, não esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu comentário, caso tenha ficado alguma dúvida. E aperta esse botão de inscrição e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!